Fala Andretro, bom? Cara, gravando o primeiro vídeo da guitarra Regulagem preliminar feita Desmontei a ponte Limpei tudo Dois parafusos perdemos Porque eles já estavam muito ruins Mas isso não vai afetar o uso Essa alavanca ainda é aqui Da oficina, ainda não achei a alavanca Pra instalar aqui Já colei o traste Que tava solto Só falta lixar aqui A parte da cola Instalei as tarrachas E é um vídeo pra te mostrar O andamento do processo, ok? O andamento do processo, ok? Amém. 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 Amém.